Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Acesse já, primeiro link na descrição. Então, duas tours em um vídeo só, então o vídeo de hoje vai ser bem movimentado, porque, pessoal, vale se lembrar que essas tours que estão rolando não interessa apenas as pessoas que moram naquele país, mas todos nós, porque é um conteúdo que incluirá no jogo pra todos os países, ou seja, vale sim apenas saber sobre o Chile dentro do jogo, vale a pena saber também sobre a Escócia, pra todos nós, porque nós também receberemos esse conteúdo que terá sobre esses países. Então, fica até o final do vídeo pra vocês saberem de tudo que terá do Chile em específico, porque foi muito movimentado, então vocês vão curtir muito saber sobre ela. Também já deixa o seu like aqui embaixo, como vocês sempre estão estourando o like e a meta de todos os vídeos, mil likes. Espero bater mil likes nesses aqui também, pra não ser diferente do que dos outros, né velho, que vocês sempre estão batendo e atingindo essa meta. Também já se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades. Há um pouco menos de 25 dias do lançamento do jogo, eu estarei numa maratona aqui trazendo vídeos quase todos os dias de PES 2019, galera, pra informar a vocês de tudo que for saindo. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos e... vamos lá começar. Bom, galera, eu acho isso uma coisa muito importante e eu vou sim reforçar em todos os vídeos. Ontem eu falei que eu estou se disponibilizando o meu Facebook pessoal pra vocês me adicionarem como amigo. Já chegou lá uma galera, já me adicionou, nós batemos até um papo bem bacana, então se você não me adicionou ainda, é muito importante que vocês me adicionem lá. E como vocês sabem, já vai lançar o PES 2019 e o FIFA 19. Então não tem como eu continuar trazendo as informações do jogo, porque o jogo já vai estar lançado, vocês já vão saber de tudo que terá dentro dele. Então eu pretendo sim começar umas novas, algumas séries aqui no canal, modo carreira, rumo a estrelado, então é lá que eu vou pedir sugestões pra vocês. De qual série eu começo, qual jogador eu contrato, então é muito importante vocês me adicionarem lá como amigo. Então vai estar aqui no primeiro comentário e no link na descrição também como Facebook pessoal. Então passem lá e me adicionem. Então vamos falar aqui sobre o assunto do vídeo de hoje, galera. Pela turma da Escócia ter sido um pouco menos movimentada, eu vou começar a falar essa turma, tá pessoal? Depois vamos partir para o do Chile, que é aqui nossos vizinhos, né, velho? Então vocês vão curtir muito e saber sobre eles também. Pro país não tinha muito mais coisas pra anunciar, velho, mas foi uma coisa legal que vazou. Foi que tanto o Rangers pessoal como o Celtic tiveram todo o seu elenco com as faces escaneadas. Uns vídeos atrás eu já tinha confirmado pra vocês que eles seriam sim os parceiros oficiais da Konami. E vale a pena lembrar que todo o elenco do time, dos dois times aliás, tiveram suas faces escaneadas. Então todos os dois times viram com suas faces 100% realistas. Ou seja, eles escanearam as faces, eles não fizeram como eles costumam fazer, que é eles desenhando, fazendo desenhos 3D. Que é assim que eles costumam fazer a maioria das faces aqui do Brasileirão. Não, podemos esperar essas faces com um grau de qualidade muito elevado das outras que são também licenciadas, pessoal. Que é um novo sistema que a Konami está começando a utilizar, que é escanear as faces dos jogadores licenciados. Como já fez com o Real Madrid também nesse PES 2019, galera. Então podemos esperar umas qualidades nas faces muito superior do que no PES 2018. Não só do Celtic, do Rangers, mas de muitos outros times. Até os brasileiros também que são parceiros, podemos esperar isso. Bom pessoal, só foi isso que faltou mesmo eu citar pra vocês a tour que rolou lá na Escócia. Porque eu já tinha adiantado vocês em uns vídeos passados sobre as informações que saíram nessa tour, né, nesse país. Então vamos para o Chile, galera. Porque o Campeonato Chileno, o Campeonato Scotiabank, vem 100% licenciado no jogo. Com os 16 times da primeira divisão licenciados. Mas é muito interessante mesmo saber que o Campeonato Chileno viria. Eu já tinha até confirmado isso pra vocês no trailer que saiu do MyClub. Porque onde mostram as cenas do Colo-Colo, mostra o logo do Campeonato Licenciado nos uniformes dos jogadores. Então observei aquilo e já praticamente cravei que viria licenciado. E realmente foram com todas as minhas expectativas e o Campeonato estará 100% licenciado no jogo. E além do Campeonato, pessoal, eles também soltaram um trailer de anúncio. Então eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição. Porque por questões burocráticas do YouTube e da Konami, eu não posso exibir o trailer pra vocês. Então pra vocês que quiserem ver o trailer, tá no primeiro link na descrição. Então dá lá uma olhada que ficou muito bacana. O trailer de anúncio do Campeonato. E bom pessoal, como eu tinha adiantado pra vocês. Robin Room não perdeu tempo e já anunciou a parceria exclusiva com o clube social e desportivo Colo-Colo. Ou seja, como um parceiro exclusivo de PES 2019, galera. E bom galera, o Colo-Colo não tem como negar que é o time mais popular do Chile. E com certeza a continuidade dessa parceria será sim uma crescente para as vendas de PES 2019, pessoal. Isso realmente é muito, muito bom, velho. Porque eu já tinha anunciado pra vocês que eles estavam sim destacando o Colo-Colo muito nos seus trailers. Então muito possivelmente veria sim um contrato de exclusividade pela frente. Também o Colo-Colo possui sim muitos jogadores que é muito conhecido por nós brasileiros. Entre eles, o Valdívia, que já teve até sua nova face divulgada. Vocês estão aí na tela com a nova face do Georgito Valdívia. Que é um jogador que atuou por muitos anos pelo Palmeiras. Então tenho certeza que muitos de nós brasileiros conhecem esse jogador. E virá com uma nova face sensacional para o PES 2019. Porque como vocês sabem, agora eles estão com um novo sistema de escaneamento. Então realmente as faces para o PES 2019 viram com uma qualidade muito superior do que as do PES 2018. E não apenas o seu clube virá exclusivo, pessoal. Mas também foi confirmado que o estádio monumental virá sim exclusivo para o PES 2019. Ou seja, não estará presente no FIFA pra esse ano. Eu acho um estádio muito foda. Porque é um estádio bem na origem aqui dos nossos estádios brasileiros. Então será muito sim interessante ter esse estádio licenciado e exclusivo dentro do jogo. Para os Fifeiros, podem não significar muitas coisas terem um Colo-Colo exclusivo no PES 2019. Ou seja, ele não poderá aparecer no FIFA 19. Porque o FIFA 19 também tem muitos times melhores que são exclusivos deles. Mas pra mim, é um bom começo para o PES. Licenciar primeiro essas equipes menos expressão. Para daqui pra frente, daqui a uns 2, 3, 5 anos. E sim, bater de frente com a EA Sports pelo licenciamento dessas grandes equipes. Como o Real Madrid e Juventus. Que pelo menos por esse ano ainda continuam exclusiva da EA Sports. E também além disso, pessoal. Temos uma capa exclusiva para o país. Como eles costumam fazer, né, velho. Eles anunciam o garoto propaganda para aquele país. E já anunciam a capa na mesma hora. E o embaixador do país, pessoal, é o Paredes. Que é ao lado de Coutinho e também, novamente, de Falcão Garcia. Estará sim compondo a capa do jogo, pessoal. A capa ficou muito bacana. Só que está ficando muito repetitiva. Porque está sempre o Coutinho e o Falcão Garcia. Já é o quarto país que o Falcão Garcia está presente na capa. Dessa vez eu não tenho o porquê falar que o Falcão Garcia está presente na Liga do Chile também. Mas, velho, eles optaram, né. Vai ver que eles estão se dando moral para o Falcão Garcia. E estão botando ele na capa da maioria dos países. Mas também ao lado de Falcão Garcia. E de Coutinho também temos o Paredes, jogador do Colo Colo. Que é o embaixador do PES para esse país. E além disso, pessoal, a seleção do Chile também vem totalmente licenciada. Coisa que não vimos nos últimos anos. A seleção era genérica. Não genérica, vamos dizer assim. Mas tinha os seus uniformes e o seu escudo genérico. Mas agora ela vem 100% licenciada. Com seus uniformes, como é com o Disney na realidade atualmente. E com o seu logo oficial do futebol chileno. E, obviamente, pessoal, não podemos esquecer dos novos lendários que estarão aparecendo no jogo. Não novos lendários, porque eles já estavam presentes no PES 2018. Que é o Salas e o Zamorano. Dois chilenos que estarão, sim, presentes no PES 2019 como lendas. Muito, muito foda. Dois jogadores que marcaram história pela seleção chilena. É claro que a seleção chilena nunca foi uma das seleções de ponta do futebol mundial. Mas sempre teve muitos craques. E entre eles, Salas e Zamorano se destacaram. Então veremos eles como lendas no PES 2019. Se eu não me engano, os dois já apareceram como lendas no PES 2018. Pelo menos o Zamorano eu tenho certeza que eu tinha visto sobre isso. Mas agora eles estão também no PES 2019 para o MyClub. E, bom, galera. Estamos vendo, sim, que a Konami já no PES 2019 está dominando as Américas. Ou seja, com o Campeonato Brasileiro confirmado. O Campeonato Chileno, o Campeonato Argentino. E só falta realmente eles confirmarem o Campeonato Colombiano. Coisa que deve ocorrer nos próximos dias. E também não duvido, né, pessoal, que nos próximos anos eles tentem, sim, arriscar uma liga do Uruguai e do Peru. Porque eles realmente estão vendo a força que o PES tem aqui nas Américas. Como o PES 20 bem aqui nas Américas, eles estão, sim, dando aquela atenção que realmente é muito merecido. Vemos que a EA Sports não segue por esse mesmo caminho. Porque pelo jogo deles terem mais destaque na Europa, eles realmente sempre costumam dar mais atenção para esses países. Ou seja, pegando um contrato de exclusividade com a Alemanha, a Inglaterra e também a Espanha. É claro que são as principais ligas do mundo atualmente. Então eles não estão fazendo errado. Mas como a Konami não pode licenciar essas ligas, eles estão atirando com as armas que tem, né, velho? Ou seja, os Campeonatos Aquilatinos, né, velho? Que é o que eles podem licenciar no momento e é o que eles estão dando atenção. E é os Campeonatos Europeus que eles também podem licenciar e eles também estão correndo atrás. Então, realmente, a Konami merece, sim, esse voto de respeito. E, realmente, velho, pra mim, a Konami, nesse ano, acertou, sim, em todos os quesitos de licenciamento. Muitas pessoas podem não concordar comigo por eles terem pedido a Champions League. Mas, bom, pessoal, isso não foi por opções deles nem por culpa da Konami. Até foi um pouquinho, né, velho? Porque eles não conseguiram, sim, usar de tudo que tinha direito desse campeonato. Mas foi por opção da própria UEFA, sim, interromper a parceria com a Konami e assinar com a EA Sports. Então, simplesmente, a Konami não teve muita culpa nesse sentido. Então, como eles não podem licenciar esses outros campeonatos de ponta do futebol mundial, eles estão, sim, indo atrás das ligas que eles têm direitos. E, como vocês sabem, eles gastavam um caminhão de dinheiro, velho. Eu vi umas informações que chega até a gastar 16 milhões, eu acho, só pra licenciar a UEFA Champions League todo ano. Então, agora que ficou genérico, eles têm muito recurso pra licenciar outras ligas. E é o que eles estão fazendo. Então, a Konami realmente merece o meu respeito nesse sentido. Eles estão se trabalhando pra trazer o jogo mais completo possível para todos nós. E agora que eles estão se licenciando dessas ligas de menos ponta no futebol mundial, quem sabe nos próximos anos eles ganhem, sim, mais respeito, vendem um jogo mais por essas regiões, ganhem mais dinheiro, consequentemente, e briguem por licenciar uma La Liga, uma Premier League ou até uma Bundesliga. E muitos rumores estão cercando que já no PES 2020, galera, a La Liga pode voltar, sim, ao jogo 100% licenciada. E, além disso, pessoal, já tivemos, sim, a lista final de todas as ligas que chegarão ao jogo, pessoal. Tirando as ligas fakes, é claro, que é aquela P, U, Plá, Paz, que eu não vou estar aqui pra vocês, pessoal. Uma lista aqui com todas as ligas que deveremos ter nesse PES 2019. 99% de certeza dessa será a lista final, ok, pessoal? Então, pode ser que sim tenha uma ou outra liga que não esteja presente nessa lista, que esteja entrando no jogo, ou até o contrário, que esteja aí e não esteja presente no jogo. Mas eu vou mostrar pra vocês, pessoal, que é a Liga Inglesa 1 e a Liga Inglesa 2, que, por que vocês não saibam, a Liga Inglesa é a Primeira Liga, só que genérica, né, velho? Também a Liga 1, que é a Conforama, e a Liga 2, que é a primeira e a segunda divisão da Liga Francesa licenciada. A Liga Italiana 1 e a Liga Italiana 2, que é o Campeonato Genérico, só que com todos os seus times licenciados, exceto a Juventus, que, muito provavelmente, continuará genérica pra esse ano. A Eredivise, que é o Campeonato Holandês, também 100% licenciado. A Liga Espanhola 1 e 2, que é a segunda e a primeira divisão da Liga Espanhola, que é da Liga Santander, que, neste ano, pelo menos, ainda continuará 100%, não 100% genérica, mas, como a maioria dos seus times genéricos, eu acredito que só com o Atlético de Madrid, e o Barcelona licenciado, e algum outro time que eles podem ser que eles anunciem daqui pra frente, porque o Valencia não estará presente no jogo mais. A Liga Nos, que é o Campeonato Português 100% licenciado, o Campeonato Brasileiro também 100% licenciado, a Liga da Argentina, a Chilene, a Colombiana, provavelmente também 100% licenciado, só que a Liga Colombiana ainda estão esperando eles confirmarem, mas é o quê? 90% de chance de vir licenciada no jogo. A Liga Turca, pessoal, também licenciada, que já foi confirmado também, ao lado da Liga Russa, da Liga Escocesa, da Liga de Anamarquesa, da Liga Belga, também da Liga Suíça, e também da FC Champions League, pessoal. Todas essas ligas licenciadas e confirmadas. E também, é claro, os outros da Europa e os outros da América, que são os times que têm licenciados, mas não têm as suas ligas presentes, tipo o Jalky 04, esses outros times, pessoal, que vocês já sabem muito bem quais são, o Shakhtar Donetsk, e até alguns times brasileiros que estão presentes na Série B, e vão estar presentes também nos outros da América Latina. E também, pessoal, no evento chileno, já voltando a falar um pouquinho sobre a Tour Chilena, algumas perguntas foram feitas ao Robby Room, e tivemos algumas notícias interessantes sobre o PES 2019, e foi a resposta do próprio Robby Room, ou seja, podemos cravar que isso é tudo confirmado. No PES 2019, pessoal, devemos ter de 5 a 6 DLCs. No PES 2018, tivemos apenas 4, e como, pra quem não sabe, DLC é um pacote de dados que corrige as imperfeições do jogo e adicionam novas coisas, ou seja, adicionam estádios, novas faces, novas chuteiras, e corrigem, sim, problemas que temos na gameplay. Então, DLC é realmente uma coisa muito importante, e por esse ano devemos ter mais do que tivemos no PES 2018. Então, isso é muito bom, velho, ou seja, elas sairão com mais rapidez, ou seja, já sairá um com um pouco menos de tempo depois comparado ao PES 2018, já sairá a segunda, e assim vai, pessoal. Também não perdemos nenhuma seleção que estava licenciada no PES 2018. Mano, isso é muito show de bola, porque, além das que já estavam licenciadas, eles irão sim incluir bem mais seleções. Quando uma seleção é genérica, ela não tem o seu logo de futebol licenciado, ou seja, como a CBF no Brasil. Se fosse o Brasil fosse genérico, por exemplo, não teria o logo da CBF, mas sim a bandeira do Brasil e o uniforme amarelo, por exemplo, com a bandeira do Brasil ali estampado, e com seus jogadores licenciados, é claro. Mas é muito legal termos seleções licenciadas, porque eles incluem sim o logo oficial de futebol daquele país e também o uniforme da seleção 100% licenciado. E também a lista final de estágio sai na Gamescom, que é um evento que estará rolando, eu acho que é do dia 22 ao dia 23, 25, eu acho que é isso, pessoal, dia 22 ao dia 25 de agosto estará rolando a Gamescom para todos nós, ou seja, três dias apenas antes do lançamento do jogo. E lá sim eles vão soltar a lista final de todos os estádios que virão no PES 2019. Bom, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, muitas informações interessantes para todos nós, só reforçando, me adicionei lá no Facebook, porque é uma coisa muito importante, porque eu vou começar a interagir com vocês, vou perguntar sugestões de séries que vocês querem aqui no canal, jogadores para eu contratar nas séries que eu for fazendo de treinador, então é muito importante vocês me adicionarem lá, velho, não custa nada, só me adicionei lá com um amigo, que se tudo der certo também nós vamos estar se batendo um papo bem legal. Ontem chegou muitas mensagens, então infelizmente eu não pude estar respondendo todas, mas eu estou fazendo o possível para responder todos os inscritos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, galera, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas informações, se tudo der certo, além dessa semana eu trairei vídeos todos os dias, como eu estou fazendo agora para vocês, eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, e... Falou! 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 Falou!